A CIDADE NO BRASIL Agora eu estou estudando e aprendendo seus segredos. Parece que Cordova estava bem interessado no Cepho. Talvez o bastante para esconder o Holocron com os ossos deles. É, vamos ver o quanto aprende. A CIDADE NO BRASIL 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 ACREVA DE LAS A CIDADE NO BRASIL BD, preciso de ajuda. 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 BD,ocal守. BD, interfere... BD, Dulce. Mais dos meus soldados invadem essa tumba a cada minuto. Tá com medo de me enfrentar? Se seu droide não tivesse se metido, eu teria te matado facilmente. Tudo bem, amigão. Só ignora ela. Vamos lá. Você! Acaba com ele! Que informações você tem sobre esse negócio? Ele é tão forte assim? Mais ainda, ele pode rasgar uma pessoa ao meio.